Fala galera, beleza? Matheus Gameplay trazendo de volta pra vocês e bom galera, hoje eu tô trazendo pro canal um vídeo de uma série nova e bom, hoje o nome da série eu acho que vai ser Skyblock, um negócio assim, não sei, eu tenho que ver o nome do mapa. Bom, é um aplicativo que eu baixei, pra quem não sabe, que louco, é esse daqui, é o MCP Master, que ele oferece tudo isso de item e tal, baixa ele na Google Play, ele é de graça, certo? Ele é grátis né, no caso, dá pra você fazer muita coisa, olha, transformar e voltar ao local, definir ponto, captura, Fica em shot, corra P do mapa, não, tá, daí tem tudo isso de coisa né, mas bom, eu vou deixar o oculto, beleza? Bom, esse daqui é o criador do mapa, ó, tá minha outra língua, eu não tô entendendo, mas ó, o criador aqui ó, esses dois aqui, beleza? Crédito a eles, nossa, eu tô pulando alto, não tô, não, não pode matar, não morre, não morre, não pode matar. Bom, qual o objetivo, a gente rodar tudo o mapa? Bom, tem o, acho que aquilo é pra ser o The End, ali é o Nether, tem tudo, tudo pra oferecer recurso pra nós, clicarmos OP, certo? Nossa, então vamos começar, a gente tem esses dois. Que que eu tenho que fazer com isso aqui, mano? Nossa. Deixa eu interligar um no outro, né? Aí, meu Deus. Ota. Aí, foi. Bom, o terreno final valeu bastante, a gente consegue ir pra aquela ilha. Vou pra essa. Vou pra aquela que ali tem ferro. Vamos refinar. Aí, refini. Nossa, deu bastante, hein? Ô, galera, eu não sei se vocês viram, mas ó, ficou da hora, porque ficou parecendo com a interface de PC, certo? Ali o coraçãozinho e a barra de fome ali embaixo, ficou muito... Pera. Eu tô com medo, filho, é a moral de cair. Onde o shift eu acho que não cai, não? Bom, vamos continuar indo. Eu preciso de água, por isso que eu tô indo jogar. Por quê? Pra me expandir minha ilha. O que que tem? Aqui, ó. Hum... Interessante. Tamo quase. Deixa eu ir um só, né? Jogadores de Skywars. Interligar ilhas. Ô, minha santa. Deixa eu voltar. Ô, meu Deus. Quase. Uma crafting table. Aí. Nossa, o que eu fiz aqui na minha vida? Aí. Uma espada. Um machado. E uma picareta. Pronto. Vou colocar esse aqui. Esse aqui. E esse aqui. Certo. Na caixa inteira eu vou deixar. Só vou quebrar o que bugou, né? Porque nem todo mundo é perfeito. Mas vamos, 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 vamos. E aí, minha santa. Tô com medo de cair. Na moral. Depois tem que fazer proteção, né? Mas bom, galera. Deixem nos comentários se vocês gostam de vídeos como esse. Com... Coisa diferente que o MCV Master pode nos oferecer. Vamos juntar? Aê, unilha. Já interrogamos uma ilha, hein, gente? Aí, passei. Bom, porque tem vários nada. Ah, do Nether já vai ser rápido pra gente ir também. Mas bom, já interrogamos uma ilha. Não vou interligar tudo. Nossa, tem que ter gelo. Nossa, aquela vida é setenta, hein? Eu acho que tem bastante ilha. Aqui a renderização carrega, né? Daí. Aí. Ixi. Ali tem mob spawner. Eu acho que é cogo vaca, né? Que tem. Nossa, tem muita ilha, gente. Essa série vai ser grande. Essa série vai ser grande demais. Deixa eu ver. Guardar o quê? Bolinha de neve, essas coisas. Inútil. A gente precisa dar uma minerada. Ah, a gente já tem coisa. Deixa eu ver. A gente podia fazer gerador de pedra infinita. Seria útil demais. Ai, ferro. Que beleza. Galera, eu tô com um medo. Tô nem em conta. Aí. Ferro. Aqui é bem provável ter diamante. Não sei. É provável. Ô, meu Deus. Essa ovelha vai morrer ainda. A gente podia fazer uma... Fornada. Aí. Beleza. É. Tá ruim de eu colocar meu balde de lava ali. De carvão. Vamos procurar carvão. Ai. Quase. Quase que eu vou pra fala. No primeiro episódio. Hum. Carvão e ferro. Que beleza. Esse é diamante. Diamante não tem. Com certeza que não tem. Aí. Aí. Deixa eu pegar. Lembrando, galera, que amanhã... Ai, diamante. Graças a Deus. Deixa eu ir lá. Deixa eu ir rápido. Colocar ali. Eu ia fazer uma espada, mas vou fazer até uma picareta. Bom. Lembrando que amanhã começa a nossa série nova. Sim. A invasão. Épico demais. Eu tô empolgado. Eu tô empolgado demais, hein. Pra falar a verdade. Nossa, tem muita coisa na moral, filho. É uma moral mesmo. Acho que já foi. Eu avisei. Eu falei que ela ia morrer. Bom, pera aí. Eu vou spawnar a outra. Eu vou spawnar a outra porque... É sacanagem. Eu vou spawnar a outra. Ferramenta. Não tem ovo, não? Tá aqui. Ovo de... Ovelha. Se comporte Senhora ovelha Pra você não morrer de novo Beleza Mas eu não fiz a picareta Gente Aí Mano Depois morre, reclama Não tem jeito Fiquei na frente, atrapalhando Mano, deixa eu descer Aí, diamante Aí galera, já peguei um diamante Aí É pra iluminar mesmo, normal Eu preciso de diamante Não tem diamante Bem triste De diamante Eu vou abrir tudo aqui embaixo Mas eu preciso de um diamante Eu preciso Vai, vai, vai Só mais um Só mais um Pra me fazer uma espada Vai, 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 vai Ah mano, pelo amor de Deus Um diamante É pedir muito? Só um Na moral Mano Não tem diamante Não tem diamante Não tem O bendito diamante Que legal Maravilhoso Tá notificando Eu vou subir Não sou louco Como é que vai isso? Wow Bom, mas eu vou ficar com esse vídeo por aqui, né Muito obrigado por assistir O like, favorito Se inscreva no canal Se vocês não forem inscritos Ajuda a divulgar o canal Amanhã começa a série épica, beleza? Mas então é isso Um abraço E Valeu Tchau